Ô Diogão, uma mulher é presa por furto na Zona Oeste, olha só. Janaína Francisca Ruiz de Souza, ela tem 34 anos. Ela foi presa após ter furtado diversos objetos de uma casa no Jardim Bandeirantes. A detenta, né, adentrou, aliás, a presa, né, adentrou numa casa onde a vítima... Veja, ô Diogão. Ela entrou na casa da Talita Santos da Silva, que teria tomado medicamento forte e acabou dormindo. Nesse período, a Janaína pulou o muro da casa e entrou no imóvel com a vítima no interior. Segundo o Ted Pérez, lá subtraiu um notebook, um par de tênis e ainda peças de roupas das quais ela vestiu. Antes de fugir, vizinhos perceberam a movimentação e acionaram a PM que prendeu a Janaína em flagrante. Os objetos foram recuperados. Será que não foi ela que deu esse tar do carmante pra mulher lá, dona? Pelo amor de Deus, como é que a mulher dorme? Às vezes ela toma um medicamento forte até pra dormir, tem alguma coisa, né, depressão, sei lá, né, Jardim? Mas é muito estranho, né? Insônia. Insônia, né? Aí, mas... Mas a quantidade faz coisas que... A quantidade arranca a porta de casa e as pessoas não acordam, às vezes. E vestiu a roupa da mulher e saiu lá. Absurdo.